A polícia do Rio de Janeiro busca o ex-jogador Edmundo. A justiça emitiu uma ordem de prisão contra o ex-atacante do Palmeiras e do Vasco, condenado por homicídio cuposo em 1999 por causa de um acidente de trânsito. No acidente, em dezembro de 1995, no Rio de Janeiro, três pessoas morreram e três ficaram feridas. Doze anos depois da condenação, um juiz mandou prender o ex-jogador. Os advogados dele alegam que a sentença já prescreveu e vão recorrer. Mais de 11 mil passaportes emitidos com um erro no chip de identificação terão de ser trocados. Segundo a Polícia Federal, não haverá custos para os portadores do documento. Os 429 bombeiros que invadiram o quartel central da corporação no Rio de Janeiro se apresentaram à Justiça Militar para serem citados no processo. Todos vão responder a uma ação penal militar por motim e danos a equipamentos e instalações militares. Ministério Público Federal quer tirar da Justiça de São Paulo o caso da escrivã que foi despida por delegados corrigedores da Polícia Civil que procuravam o dinheiro de um suposto suborno. A alegação é de que houve desrespeito aos direitos humanos e desrespeito a tratados internacionais, o que configura crime federal.